Enviou os pincéis, agora eu quero falar pra vocês um pouquinho mais sobre eles. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, ou então aqui nos cards, é o vídeo onde eu abro e mostro pra vocês a caixinha que ela me enviou. Gente, como você sempre pergunta qual pincel que eu gosto pra poder fazer as minhas pinturas, tá? Tanto das minhas apostilas, quanto das apostilas do professor Rogério, tá? Então, eu gosto de trabalhar demais com essa linha aqui, tá? Ela não tá muito fácil de se encontrar. A Flavinha já me mandou, gente, olha, lixado e aparado. Vocês não tem noção como vem lixadinho, como vem perfeito para o uso. Não precisa mais estragar seu pincel tentando fazer o lixamento aí, o corte sozinha, né? Pois é. Então, ela me mandou o número oito, que é esse aqui que tem um bom tamanho. Ó, número oito. O seis, que é esse aqui. Eu gosto muito de usar o seis pra fazer cabelo, detalhes do cabelo. Me mandou também o número quatro e me mandou o número dois, tá? O número quatro eu utilizo muito pra poder fazer os cortes internos da rosa e também fazer os olhos, tá? Os olhos das bonequinhas. Para o narizinho e pra boca, que eu sei que muitas de vocês têm dificuldade e eu acredito que o pincel incorreto pode ser uma das coisas que acontece muito com quem vai fazer o narizinho. Eu vejo muitos narizinhos aí que talvez o pincel esteja influenciando na qualidade da sua pintura, tá? É muito importante ter um pincel correto pra fazer a sua pintura. Nariz, boca e os olhos da bonequinha, gente, é essencial. Tá? Não é que eu esteja querendo pra vocês que vocês comprem o pincel. Na verdade, eu quero. Porque eu quero ver os trabalhos lindos, quero ver a pintura de vocês evoluindo, tá? Pincel dois. Eu uso dois e uso zero também, tá? Uso zero porque ele é bem pequenininho, dá pra fazer essa profundidade que a gente tem nas narinas lá. A gente sombreia a parte de baixo do narizinho da bonequinha. Então, você aí que tá achando que seu narizinho não tá muito bom, dá uma olhada nos seus pincéis, pode ser isso, tá? Então, a marca desse pincel aqui é Tigre, referência 141. Esse aqui, ele é o número 8, tá? E aí, eu gosto de usar toda a linha, tá? Toda a linha de pincéis aí da Tigre, referência 141, lixado e aparado aí pela Flavinha. Ela já manda ele aparadinho assim. E são os pincéis coringas que você precisa ter na pintura das bonequinhas, tá? Outro pincel que eu não abro mão, que eu não fico sem ter, gente, é a linha da Combo 421. Ó, a Flavinha, ela me mandou o número 6, o número 4 e o número 2, tá? Eu colocaria o número 10 aqui pra fazer você fazer um corte da rosa maior, quando o risco da rosa ela é bem maior. Mas esses aqui, já tá num bom tamanho pra você tá pintando as suas bonequinhas. Então, é o número 6, 4 e o número 2. Eles têm as cerdas, ó, ela manda ele lixadinho também, ó, bem aparadinho, perfeito pra fazer a pintura. E com esse pincel aqui, você consegue fazer traços bem fininhos, bem delicados pra acabamento, tá? Então, todo mundo tem que ter esse pincel aqui da Condor, da linha 421. São pincéis maravilhosos, pelos naturais, tá? E são, gente, perfeito. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo as minhas ferramentas, gosto de trabalhar com ferramentas de boa qualidade. Agora, uns que eu comprei com ela também, tá? Eu compro com ela os meus pincéis. É uns pincéis que eu tô louca pra experimentar. Aí você vai me perguntar, Jac, por que você quer experimentar? Gente, o professor Rogério tá usando. E se ele falou que é bom, eu acredito, porque ele é o mestre das bonequinhas, né? E eu quero que a minha pintura melhore cada dia. E como esses aqui da Tigre andam meio sumidinhos do mercado, a gente precisa de um substituto. Ó, de uma desculpa pra comprar um pouquinho mais. Porque também vale a pena, viu? É pra isso que eu trabalho, né? Então, eu quero ter as minhas coisinhas. Se você tá com um pincel ruim aí, amiga, vamos trocar esses pincéis, vamos fazer um esforcinho. Porque pincéis são as suas ferramentas de trabalho, tá? Nessa parte você não pode economizar. Tá? Fica a dica. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou falar pra você que o pincel da Condor 441, tá? Ele tem esse cabo em tom de creme. Em tom de creme. Café com leite, né? Ó, cerdas natural. Ela me mandou lixado e aparado. E eu comprei do número 10 até o número... Deixa eu ver, deixa eu ver... Até o número 0, tá? Comprei toda a linha. A partir do 10. Pra quê? Pra mim fazer bonequinha. Isso aqui também, gente, é uma recomendação do professor Rogério, tá? Ele tá testando esses pincéis e ele tá, assim, gostando muito, tá? E deixa eu falar pra vocês aqui. Se vocês quiserem tá comprando essa linha aqui, ela vai substituir os outros pincéis. Não precisa você comprar duas linhas de pincéis. Você compra apenas essa aqui que também vai funcionar. Eles têm o mais ou menos o mesmo estilo. Olha, fica super afiadinho. Pelinhos não fica saindo pra fora. Não desgasta rápido. Tá? Tendo os cuidados necessários aí com seus pincéis, você vai ter pincel por muito tempo. Então, vale super a pena você investir em bons pincéis. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Aí eu quero mostrar esse aqui, pequenininho. Que ele é o número 0. Só pra me reforçar o que eu tô falando pra vocês. Ó. Repetindo, referência 441, tá? Ele tem esse tom creme. Ó. Olha como a pontinha desse pincel, ele é bem fininho, aparadinho. Pra você fazer os narizinhos das bonecas. Né? Então, você aí, minha amiga, que tá precisando de pincel? Olha esses pincéis, gente. Tô louca pra testar. Eu, quando compro uma coisa, eu quero testar o mais rápido possível. Só de tocar, só de olhar, eu já sei que eu vou me apaixonar, gente. Olha isso. Muito fininho, muito, muito bem aparado. Sem pelinhos pra fora. Bem lixadinho. Prontinho pra me trabalhar. Então, gostou das dicas aí dos pincéis? Hum? Contato da Flavinha eu vou tá deixando na descrição do vídeo. Tá, ó. Esse aqui é o slogan dela. Ela também tem Instagram. É arroba Flávia ponto artesã, tá? Flávia artesã, você vai encontrar ela aí. Tem essa bonequinha que é a logo dela. Você vai encontrar ela aí nas redes sociais. Ela tem Facebook. Chamar ela no WhatsApp e adquirir. E você sabe que a Flavinha, ela não tem só pincéis, né? Ela também tem os carbonos, ó, em várias cores, né? Uma outra ferramenta que a gente precisa muito no nosso trabalho. Tem projetos com temas de bebês. Tem medalhões e outras peças pra você pintar. E tem também as canetinhas fantasmas, tá? Que eu utilizo muito no meu trabalho. Super recomendo. É, pra você tá escrevendo um nome na toalha. Pra você fazer medições no seu pano de copa. Pra você cortar o seu tecido. Só passar o ferro depois. Vai ali desmanchar o risco. Eu amo de paixão. Utilizo muito. Tá? Já quero agradecer aí a parceria com a Flavinha, tá? É, e eu quero ver vocês indo lá, tá? Lá no WhatsApp dela e falando que vem pelo canal da Jaque Viana. Que eu vou ficar super feliz, tá bom? Tô preparando mais novos projetinhos aí. Logo vamos ter mais novidades. E utilizando esses pincéis aqui, ó. Que eu já tô louca pra testar.